No dia de ontem, sem sombra de dúvida, o fim de uma era na parte de carteira mobile, de carteira para celular, chegou ao fim. A Blue Wallet, que era a minha carteira de BTC favorita para celular, anunciou que vai descontinuar a parte de Lightning Network. Que, na minha opinião, era o que ela fazia justamente ser a melhor para Bitcoin. Então aqui, a gente está aqui já na matéria do Cripto Fácil, está explicando. E mais do que... o pior do anúncio foi justamente a forma como foi anunciado, na minha opinião. Se a gente abrir aqui o Twitter da Blue Wallet, é esse daqui, você vai ver que o anúncio deles foi simplesmente esse tweet. Se você está usando o LDN Hub, que é justamente o nó de Lightning Network da Blue Wallet, por favor leia. O nó está sendo desligado. Se você tem satoshis lá, por favor, remova-os para outro serviço o mais rápido possível. Ponto. Foi simplesmente esse o anúncio. A gente consegue, clicando no blog, ler que a data final vai ser 30 de abril. Na verdade, aqui. Vai ser 30 de abril. Portanto, se você tem satoshis dentro da Lightning Network, da Blue Wallet, na parte de Lightning Network, você tem que sacar o mais rápido possível para uma outra carteira, para um outro serviço. Que outra carteira? Que outro serviço? Aí vai realmente muito da questão de gosto. Inicialmente, de carteira, eu vou mostrar uma para você e eu vou mostrar duas exchanges que tem aplicativo de Lightning Network no celular. Então, lá você consegue jogar o seu satoshis e se você tiver que converter para real, para poder sacar, ou então para Bitcoin tradicional, digamos assim, você vai conseguir também. Pois bem, vamos lá então. Na parte de carteira mesmo, de carteira autocustodial, onde você vai ser o dono da sua carteira, a mais falada do momento para Lightning Network é justamente a Moon Wallet. Tem tanto para iOS quanto para Google Play. E ela tem a parte de pagamentos de Lightning Network que nem tinha na Blue Wallet, que era o grande diferencial. Então, a Moon é uma delas. Ah, Paulo, eu não quero fazer custódia nesse momento, eu estou querendo converter para real, para poder sacar, etc, etc, etc. Então, aí eu vou falar da Lemon, que tem um aplicativo bem interessante para o celular. O aplicativo é bem legal, o aplicativo deles. E da ZBD. A ZBD você vai conseguir também ter uma carteira, consegue comprar gift cards com isso, porque ela é uma carteira inicialmente para gamer, né? Mas que acabou crescendo bastante, é muito além de gamer atualmente. Então, vamos lá, só recapitulando. O Blue Wallet vai desativar a carteira de Lightning Network para Bitcoin. A data limite para você sacar os seus satoshis é dia 30 de abril. Eles falaram que é para remover o mais rápido possível, mesmo com essa data sendo até 30 de abril. Portanto, minha recomendação é que você, de fato, faça esse saque o mais rápido possível. Para onde mandar? Você pode mandar para a Moon, que é uma carteira autocustodial, que é a opção mais segura, sem sombra de dúvida. Mas que se você não quiser fazer a custódia nesse momento, se você não quiser ter esse trabalho, digamos assim, essa responsabilidade, você pode jogar para uma Lemon da vida, para poder fazer a conversão para a Real ou para outra cripto que você quiser. Ou então para a ZBD, que é uma carteira inicialmente feita para gamer. Só que eu acho uma opção bem interessante para, inclusive, Lightning Network de uma forma geral. Porque você consegue criar um endereço de Lightning Network como se fosse um e-mail. Então, por exemplo, pauloaragão.zbd.gg Isso daí é um endereço de Lightning Network, onde todo satoshi enviado para lá vai bater na minha carteira. Isso é bem interessante. Então, esse era o vídeo de hoje. Essa era a notícia de hoje. A Blue Wallet desligando o seu nó de Lightning Network e deixando de ser compatível com a Lightning Network. E com isso, se você tem a Blue Wallet, porque eventualmente você já viu o nosso vídeo aqui recomendando a Blue Wallet como aplicativo de celular, como carteira para celular, não está mais nas nossas recomendações a Blue Wallet. A Blue Wallet não faz parte mais do que a gente acha interessante como app, porque ela como carteira era interessante justamente por ter Lightning Network. Se não tem Lightning Network, eu particularmente não vejo motivo nenhum de utilizá-la exclusivamente para Bitcoin. Muito obrigado pela sua companhia. Não deixe de colocar o seu like, não deixe de colocar o seu comentário, se você usava Blue Wallet, se você não usava, para qual você está migrando. E eu tenho um encontro marcado aqui com vocês no próximo vídeo. Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!